Fala galerinha do Youtube, tô aqui jogando o COD Mobile em mais uma partida no modo multijogador E galera, vou tentar ganhar essa partida só na pistolinha e usando aquelas habilidades quando carrega Então vamos lá, a gente começou com um kill já, opa tem mais um ali Tem, 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 aí, dois kill, que eu tiro na cabeça, hein, na cabe, ih, morri Cai igual uma batata, batata, batata é bom E galerinha, daqui a pouco eu vou estar postando um vídeo de Fortnite jogando aleatório com as pessoas que eu não conheço, tá ligado E é isso aí galera, eu vou começar a postar vídeo de Fortnite e de COD Mobile Free Fire eu vou dar uma parada agora, porque eu tô mais viciado no Call of Duty e no Fortnite Porque o Fortnite começou uma temporada nova O Free Fire também começou, só que eu não tô tão viciado no Free Fire assim Eu tô mais no Call of Duty e no Fortnite E vai ter bastante gameplay de Fortnite jogando aleatório E Call of Duty Mobile subindo de patente, jogando modo Battle Royale, jogando multijogador E no multijogador galera, eu sempre tento fazer essas loucuras, tá ligado Tipo, ah, vencer uma partida multijogador só na faca, vencer uma partida multijogador só na pistola E assim, eu ainda, tá ligado Cada vez evoluindo E trazendo coisas novas Inovando Resumindo E... Eu não vi muita gente no Youtube fazendo gameplay de Call of Duty Tipo, só na faca, só na pistolinha, essas coisas, sabe o que eu tô fazendo Eu não vi muita gente fazendo isso Aí eu tô fazendo porque é uma coisa diferente E eu sei, eu sei, no fundo do coração de vocês Que vocês vão gostar dessas gameplays Muito loucas E... Eu vou assumir pra vocês galera É difícil jogar só na pistola Porque... As vezes o cara tá de 12 ou de SMG Ou ele tá muito perto assim Opa, opa Uh, quase Ou ele tá muito perto assim E pode acabar te matando com Sei lá, uma 12 ou uma SMG Que dá mais dano que uma pistolinha, né E se tiver muito... Se o carinha estiver muito longe, mano Eu não consigo matar, né Porque... Eu não tenho a mira muito boa na pistola Mas tem uns caras que dão umas mitadas monstras E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês nesse vídeo Que eu falo em todos os outros vídeos, galerinha Nunca desista dos seus sonhos Corra atrás dos seus objetivos E por mais difícil que eles sejam, galera Nunca desista porque... São os seus sonhos e os seus objetivos Não são dos outros Porque os outros vão falar pra você desistir Ah, maldito Porque os outros vão falar pra você desistir E... Você não é todo mundo, tá ligado? Cara Pode ser lá De 10 pessoas que você conhece, tá ligado? Uma pessoa só acreditar em você, mano Não importa quantas pessoas acreditam em você, mano A única pessoa que tem que acreditar mesmo, mano É você Porque o sonho O objetivo é seu, cara Não é de outra pessoa Os outros vão falar que você não consegue, mano Porque eles não conseguiram E vão falar que você também não consegue Aí o que você faz? Você consegue o negócio Consegue o seu objetivo, o seu sonho Esfrega na cara daquelas pessoas que falaram que você não conseguiu Mentira, galera Não faz isso, não Por que não fazer isso aqui? Porque se você esfregar na cara das pessoas, mano Tá, beleza Elas vão saber que você conseguiu e tal Mas, cara Se você esfregar na cara das pessoas Você não vai ser muito humilde, tá ligado? Tem que ser humilde, velho Tipo, você consegue O seu sonho Não fique esfregando na cara dos outros Ah, tá Não seja assim, mano Fala que Seja a motivação das pessoas que não conseguiram o sonho delas, tá ligado? Tenta ser a motivação, cara Não fica se achando e tal Ah, eu consegui Eu sou foda Mano Seja a motivação de outras pessoas Para as outras pessoas não desistirem do sonho delas Porque O que mais tem no mundo, mano São pessoas falando que você não vai conseguir É... Pessoas Ai, droga Pessoas falando que É melhor você desistir dos seus sonhos Se você nunca vai conseguir Mano Isso só depende de você, cara Se você acha que vai conseguir Você consegue, mano E... Se não tiver ninguém acreditando em você, cara Eu acredito O X-King está ao seu lado Falta só dois jogadores e a gente vai ganhar esse modo Esse modo, galera É o modo contra todos Não é o modo multijogador Mas você pode ir Se você for jogar Você encontra ele no modo multijogador Nas opções lá No menu, sabe? E, mano, esse modo eu acho muito da hora Porque é... É... Se contra-se, tá ligado? Maldito Roubou meu kill Vai morrer Vai morrer Ah, moleque E é isso aí, galera A gente conseguiu ganhar mais uma partida E a gente já está level 30, galerinha A gente está evoluindo aos poucos Se você está começando a jogar Call of Duty agora E acha que está muito difícil Que você não está pegando jeito É... Que está morrendo muito Mano Morrer... Todo mundo morre, cara Vocês viram ali, cara Eu morri mais de 10 vezes Mas o que importa não é quantas vezes você morre Mas sim quantas vitórias você tem Ou quantas tentativas você fez Porque isso é o que define a pessoa Não quantas vezes ela errou Mas sim quantas vezes ela tentou Porque erro Todo mundo erra, mano Isso é normal E eu morri muitas vezes, cara Sério, muitas vezes mesmo Mas eu não ligo, cara Porque eu sei que... No final vale a pena E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Deixa o like e compartilha E galera, se você não é inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho de notificação E... Beijo na bunda E amanhã já é... Segunda... Feira... Malou, galerinha E assim... Beijo no canal Olha só E assim como você tem E aí E aí Obrigado.